Música A mobilização do SMC vai muito além da porta de fábrica. O sindicato também participa das lutas nacionais em prol de uma sociedade mais justa. Um dos exemplos recentes é a participação no primeiro CONSOCIAL, a primeira conferência nacional sobre transferência e controle social. Para saber mais detalhes, a equipe de reportagem da Metal TV conversou com dois profissionais que estão ajudando na coordenação dessa iniciativa. A primeira entrevista é com o secretário do Controle Interno do Governo do Estado, Mauro Munhoz. Confira. O CONSOCIAL nasceu no governo federal, através da participação de basicamente 500 representantes da sociedade civil organizada, junto com o presidente, isso em 2009. E a partir daquele movimento de mais ou menos 500 pessoas, que surgiu a ideia de se formar em todo o país uma grande mobilização, uma grande movimentação voltada a incentivar, promover a transparência no poder público e melhorar o controle social. E a partir dessa iniciativa, em 2010 agora, a presidenta Dilma declarou, o que nós chamamos de convocou a CONSOCIAL, a Conferência Nacional, instituindo uma formatação para que isso seja aplicado em todo o Brasil. Ato contínuo, nosso governador também tem no seu programa de governo a transparência, a proximidade com a sociedade, decretou no âmbito do Estado a CONSOCIAL estadual. O que eu poderia dizer para vocês o que é CONSOCIAL? CONSOCIAL são conferências abertas à sociedade. Tem como prioridade atingir a sociedade, a sociedade organizada. Então, são esses movimentos que a gente está hoje à frente, aqui no Estado do Paraná, coordenando todo esse processo. Bom, quem vai participar disso? O governo federal, as entidades civis organizadas? Como é que vai funcionar isso aí? Quem serão os personagens desse projeto? Os atores envolvidos no processo é toda a comunidade. Nós temos uma, como ela é voltada para a sociedade civil, nós temos uma distribuição, uma formação, tanto na formação das coordenações, dos órgãos que irão coordenar esse movimento todo, quanto da eleição dos delegados, dos delegados regionais, estaduais e nacional. Então, tem a seguinte proporção. 60% é sociedade civil organizada, 30% é o poder público e 10% são os conselhos instituídos, conselho de educação, saúde e etc. Então, ele está distribuído nessa paridade. E a ênfase, o foco é para a sociedade civil organizada, tanto é que ela fica com a maior fatia, ela fica com 60%, que é justamente a finalidade e o objetivo maior da CONSOCIAL, que é chegar ou aproximar o poder público, ou aproximar a sociedade do poder público, através da sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil vai ser o motor desse projeto. Sem ela, fica impossível de tomar certas atitudes. Perfeito. A sociedade civil, ela é a maior interessada. E ela é, pela Constituição, tem o maior legado, a nossa Constituição, uma das melhores do mundo, considerada a Constituição cidadã. E o cidadão ainda, hoje, nós temos uma distância muito grande entre cidadão e poder público. Não só na parte de discussão das grandes políticas públicas, mas também no aspecto da fiscalização, do acompanhamento, do monitoramento. em que, pese a gente ter as instituições oficiais que fazem a fiscalização, mas não é o suficiente. A sociedade, ela é diretamente beneficiada pelos recursos, tem que ser diretamente beneficiada pelos recursos públicos. E ela não pode deixar simplesmente na mão do poder público. Ela tem que participar desse grande movimento, participar das grandes discussões, do grande plano, dos grandes projetos nacionais. E como é que os representantes de cada estado vão ser escolhidos? Tem algum processo aí para eleger os delegados de cada regional? Como é que vai funcionar isso? Bom, nós temos... O processo começou do governo federal para o governo estadual e agora para os governos municipais. Nós convocamos a conssocial no estado, onde nós vamos eleger 56 delegados para representar o Paraná na conssocial nacional. Isso em maio do ano que vem, maio de 2012. Mas antes, nós temos que fazer as municipais que nós, no estado, elegemos como regionais. Nós temos 18 regionais no estado do Paraná e essas 18 regionais estarão convocando e realizando a conssocial no âmbito das suas regiões. Em todos os municípios, toda a sociedade civil, junto com o poder público, junto com os conselhos, poderão participar e localmente, regionalmente, eleger os seus delegados. Ao todo, no Paraná, nós já fizemos uma distribuição aí pelo número de habitantes de cada região, serão elegidos 540 delegados que irão participar da etapa estadual que será realizada em Curitiba no dia 12 de março de 2012, um mês antes da nacional. E desses 540, sairão 56, que também serão elegidas nessa ocasião, nesse encontro, que irão representar o estado do Paraná em Brasília na grande conferência nacional. Esse projeto vai, com toda essa participação das sociedades civis, do governo, isso vai causar um grande impacto aí para a sociedade em geral. Sim, o objetivo é esse, é mobilizar toda a sociedade civil, toda a população, em prol desse projeto. A transparência e o controle social é um instrumento de cidadania e pertence ao cidadão. E a gente está tentando mobilizar e conscientizar da importância desse processo, porque todo recurso público que o estado arrecada tem que se reverter para o cidadão. Mas o estado sozinho não faz, não faz isso acontecer com eficiência, com efetividade. A população tem que participar das discussões, tem que fiscalizar, tem que acompanhar. E esse movimento é em prol disso. Então, é mais transparência e mais controle social a serviço do cidadão, que é o que diz a nossa Constituição. Como é que faz para o cidadão estar por dentro, para ele monitorar, para ele acompanhar o processo? Ele pode ver pela internet? Como é que pode fazer? Ao convocar a Constituição Social Estadual, nós disponibilizamos um site, no site do governo do estado do Paraná, chamado consocial.pr.gov.br. Então, é www.consocial.pr.gov.br. Por que nós disponibilizamos esse site? Para que a população saiba como participar. Estamos pedindo também para os presidentes das associações dos municípios do Paraná, em cada região do estado, que também façam a divulgação ampla e restrita desse movimento no âmbito das suas regiões. Estamos pedindo também aos prefeitos que façam a divulgação junto à sociedade, junto à comunidade do seu município, para que ela possa participar. Como ela vai participar? Ela vai participar através de uma sociedade civil organizada, quando ela faz parte de uma sociedade civil organizada. Não significa que um cidadão não possa chegar e participar. Pode participar, mas tem os critérios. A partir do momento em que ele convocar, tem que ser aprovado o regimento interno, onde estão todas as regras, todos os critérios, para que cada cidadão possa participar efetivamente desse grande processo. Agora você confere uma entrevista com o chefe de divisão da Controladoria Geral da União, Dani Andrei Seco. Bom, Dani, até quando a gente estava conversando agora há pouco, com relação a essa reflexão do dinheiro que sai do bolso do contribuinte, do cidadão, não existe uma educação de fiscalização em cima da finalidade? Veja bem, nós temos os órgãos oficiais que trabalham na fiscalização dos gastos públicos. Nós temos a Controladoria Geral da União, o controle interno, a Controladoria Interna aqui do Estado, nós temos o Ministério Público na área de patrimônio, temos os Tribunais de Contas Estaduais e o Tribunal de Contas da União. Então existe uma série de instituições responsáveis, legalmente instituídas, para trabalhar na verificação da boa aplicação dos recursos públicos. Mas o que nós nos perguntamos é a participação cidadã. Por quê? Por que o cidadão? Por que o metalúrgico? Por que o empresário? Por que o professor? Por que o servidor público, além do trabalho que tem, ainda vai despender um tempo para se envolver, para se informar, para saber o que está acontecendo na administração pública? E a resposta é simples. Se o dinheiro fosse teu, tu te preocuparias com como ele está sendo gasto? E o dinheiro público de quem é? É nosso. Quando a gente compra um pão, quando a gente compra, paga um combustível, é um engano. Às vezes as pessoas acham que porque não pagam imposto de renda, não pagam imposto. Mas tem em cima de cada produto que a gente adquire, você já tem a tua contribuição. Essa contribuição é importante. Nós não estamos aqui falando contra o imposto. É importante para manter o Estado. E aí o cidadão vai do lado, se interessando, participando. E a conssocial é essa oportunidade. A oportunidade que cada cidadão que tem uma ideia, o que fazer para melhorar a sua participação, o que fazer para combater a corrupção, que é o desvio do dinheiro público, ideias da população para que nós possamos fazer um plano de governo ou propor para que a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, no caso municipal e estadual, ou o Congresso Nacional faça um projeto de lei que se transforme em um plano nacional de transparência e de controle para melhorar as formas de combater o desvio do dinheiro público. Com certeza, essa iniciativa precisa também da força da sociedade civil, da força da sociedade em geral, da força do povo também, para fazer girar esse motor. Exatamente. Isso é tão importante. Uma conferência, na verdade, brota do povo. É a força do povo. Inclusive, quando foi convocado pelo presidente Lula, ainda em dezembro do ano passado, essa primeira conssocial, primeira conferência nacional sobre transparência e controle social, a demanda não veio do poder público. A demanda veio da população. Em 2009, houve um grande encontro em Brasília de conselheiros de políticas públicas. E, durante o encontro, houve um abaixo-assinado solicitando que a presidência da República, então, convocasse. Então, o Lula, no final de dezembro, então, de 2010, fez a convocação. E aí, agora, em 2011, a presidente Dilma também reforçou essa participação, dizendo, a sociedade pediu, vamos fazer a conferência. Mas é a força do povo. Quais são as ideias que brotam da população que podem se transformar futuramente num projeto de lei? Bom, como é que está o calendário desses encontros, os regionais, os municipais? Como é que está o andamento desse calendário? Então, aqui no Paraná, o governador do Paraná, Beto Richa, atendendo ao convite do ministro Jorge Arge da CGU para convocar no Estado, fez, então, a convocação da conferência estadual. E, a partir daí, a equipe aqui do controle interno do Estado do Paraná está se envolvendo fortemente nesse trabalho, através do secretário Mauro Munhoz e através da sua equipe. Nós temos hoje previsto a conferência estadual aqui no nosso Estado, 12 a 14 de março de 2012. Mas este é um momento estadual. E antes? O que fazer antes? Esta é a grande pergunta. É promover os encontros nos municípios sobre temas que podem ser conferências municipais, podem ser conferências livres. Depois teremos participação pela internet, através das conferências virtuais, até chegar numa etapa regional. Nós estamos propondo para que as associações de municípios convoquem as etapas regionais. Elas são livres na data, mas existe até uma sugestão que se faça em torno da semana do dia 9 de dezembro, porque 9 de dezembro se comemora o Dia Internacional contra a Corrupção. Então, imagina um Paraná unido naquela época, ou se não der naquela época, às vezes tem uma festa num município, não é um período mais propício, mas que as regionais convoquem essas etapas e que as associações de municípios convoquem as etapas regionais e possamos fazer o Paraná unido, debatendo o tema em torno do problema da corrupção e da transparência. E qual a mensagem que você pode passar para a sociedade em geral, para participar dessa iniciativa? Olha, existe um texto base no www.consocial.pr.gov.br. Isso trata da etapa estadual. Na etapa nacional, www.cgu.gov.br barra com social. Busque esse texto base, baixe essa informação, leia. A primeira questão é informe-se o que tem por trás. E depois, produza na sua equipe, no seu bairro, ou se houver a conferência municipal, propostas, práticas, o que realmente a população deseja. Se envolva de fato, porque o momento é nosso, o momento é nosso, eu falo agora como cidadão, o momento é nosso, da nossa participação. Nós propormos medidas, por exemplo, Como é que nós queremos que um conselheiro da saúde, da educação, seja considerado? De fato, ele pertence às decisões dos conselhos, são deliberativas? Como é que é essa participação? E tantas ideias que podem surgir da sociedade em termos de transparência. Como é que os dados do governo devem ser postos, abertos a toda a população? Como é que nós entrar num site e ter acesso a qualquer informação governamental? Como é que a população se vê diante disso? Eu acho que cada cidadão deveria aproveitar esse momento, que é um momento histórico no Brasil, de diálogo entre o poder público e a sociedade. Eu quero destacar nessa conferência que nós temos uma comissão organizadora estadual. E ela é composta de 60% de representantes da sociedade civil, 30% do poder público e 10% de conselhos. E a satisfação de podermos, já na organização da conferência, contar com observatórios sociais, com associações e com o sindicato. Então, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, que está desde o começo, desde a primeira reunião participando conosco, decidindo como vai ser, opinando. Agora, levando para o seu público-alvo, para aquelas pessoas que todo dia se relacionam, a importância da conferência. Então, nós temos não só o poder público agindo, mas a sociedade civil, os sindicatos, a sociedade organizada, buscando levar a mensagem a todos. Então, realmente é uma conferência que tem tudo para ser democrática, de caráter democrático, de caráter participativo. E agradecendo, então, o esforço dessas pessoas da sociedade civil que estão conosco na organização do evento. A gente gostou de fazer o nosso vídeo para as�atie civil, que somos um ponto rebelde, mas também pode nestação, seja o ponto rebelde, como o nosso Senhor. Legenda por Sônia Ruberti